E eu daqui falo o vosso Boi Graciano Leirivan e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Como vocês já viram pelo título pessoal Hoje eu venho com um vídeo a explicar-vos o porquê de A20 ser o melhor grupo da nova escola Deixem o vosso like, subscrevam o meu canal Não se esqueçam de me seguir no Instagram ou em todas as minhas redes sociais Especificamente no Instagram porque é a rede social em que eu mais estou ativo Está aqui agora a aparecer, sigam-me lá para vocês não perderem mesmo nada E vamos passar para a intro para não nos alongarmos muito mais Já estamos aqui e eu sei que esse vídeo vai ser um vídeo polêmico Porque muita gente vai discordar Mas é a minha opinião, sou a minha opinião E tu tens de saber respeitar, é por isso que está aqui no meu canal É a minha opinião Em primeiro lugar eu começo por dizer que o meu grupo é o melhor grupo da nova escola Por causa do conceito que está por detrás do nome 2020 Nós viemos com uma cena inovadora No ano de 2017 quando nós começamos Nós viemos com esse nome de grupo Tsuni Tsuni Porque em 2017 nós já estávamos em 2020 Ou seja, nós somos um grupo que veio do futuro para trazer uma nova sonoridade para o people da banda Porque nós achávamos que as coisas já estavam a se tornar muito repetitivas As pessoas que começavam a cantar, por exemplo Imaginem que naquela altura que chegasse um grupo Ia começar a fazer exatamente a mesma coisa que os grupos que já estavam a bater naquela altura faziam Ou seja, isso para nós não fazia muito sentido E por isso é que nós como primeiro som da nossa página de SoundCloud E som oficial do grupo Nós tivemos um som totalmente diferente Que não tem nada a ver com a vibe que havia lá em Angola Que foi White Girls Doing Coca Aquilo som não tem mesmo nada a ver com aquilo que as pessoas estavam a trazer naquela altura E nós naquela altura já viemos com uma cena tão diferente E é por isso que nós conseguimos ter um certo destaque Em segundo lugar eu venho vos falar da sonoridade Que é uma sonoridade muito diferente das que já existiam na nova escola Que eu já acabei por falar no primeiro ponto Portanto não vamos alongar E se vocês repararem Nós temos uma sonoridade totalmente diferente E como outro exemplo eu posso dar também o nosso recente single Que é o Beijinhos do Boa Noite Aquele som tem um toque muito, mas muito diferente daquilo que se ouve hoje em dia na nova escola E em terceiro lugar eu quero vos falar acerca de A maneira como nós nos apresentamos Nós nos apresentamos de uma maneira mesmo diferente Vocês sabem que os boys é muita drip, 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 drip Eu vou passar fotos dos membros da Sony Se vocês não conhecem a Sony e entraram aqui do paraquedas Vocês vão ver que nós nos apresentamos de uma maneira diferente Eu não estou a dizer que os outros grupos não tem drip Eu também não sei, não aprecio os outros grupos Falando só do meu grupo Eu acho que nós nos apresentamos de uma maneira diferente Temos bom look, boa aparência E epa, a malta carrega mesmo na drip Fiquem aí com algumas coisas, algumas drips da malta E digam aqui nos comentários se vocês curtem Em quarto lugar eu quero vos falar da química que existe Entre os membros Eu vou vos dar um exemplo Vou começar por dar um exemplo Que muitos grupos quando são muito grandes Tem uma química muito má Mas o nosso grupo, graças a Deus Não faz uso dessa afirmação Como é o exemplo da Double M e da XX E eu não vou me incluir nisso Porque eu recentemente comecei a cantar Se vocês não sabem Os links estão aqui na descrição das músicas Em que eu participei Entre os cantores nós temos muita química E é algo que eu sinceramente Analisando os outros grupos A parte musical, falando da parte musical Porque no ponto passado eu disse que não analiso Não aprecio os outros grupos Em termos de drip Mas em termos de música Aprecio sim senhora Vejo que não existe muita química Eles limitam-se muito E apenas conseguem cantar Ou com pessoas que não fazem parte do seu grupo Ou simplesmente com aquelas pessoas do grupo Em que eles fazem parte Mas no nosso grupo isso não acontece Os membros têm muita química Dependendo do beat, obviamente Porque imaginem que eu não vou sentir Todos os beats que o Fatboy sentir Nem o Elio vai sentir todos os beats que o Yanlilo sentir E vice-versa Mas entendemos-nos muito bem Graças a Deus Fiquem atentos Que boas coisas estão ali Para vocês E vocês vão curtir muito Em quinto lugar Eu queria falar acerca do conteúdo Que nós cantamos nas nossas músicas Muita gente Nessa New School Epa Cada um segue as suas crenças Cada um sabe aquilo que faz E como faz E uma cena que eu já notei É que na New School E eu tenho quase a certeza Que vocês Fãs Apreciadores do nosso trabalho Também notam isso Nosso trabalho em geral Nosso trabalho É que muita gente Canta cap Muita gente canta mentira E é verdade É verdade Isso é uma realidade E nós vemos muita gente A cantar cap Tem vários grupos A cantarem cap Uma cena que eu tenho a certeza É que os meus niggas Não cantam mesmo cap Ninguém canta cap Nós estamos aqui Para vos agradar Para trazer boas coisas Para vocês Mas Coisas Que nós vivenciamos Porque é isso que faz sentido Vocês não se vão identificar A não ser que eu estou a fazer Uma música Tipo história Isso fica sempre bem patente No princípio das músicas São de história Mas eu vejo que muitos rappers Tentam Ficar com essa cena De eu sou Eu faço aquilo Eu tenho isso Tenho aquilo Só para transparecer Alguma coisa Que não é Isso não é fazer rap Eu já sentei Com pessoas Que apreciam rap Há muito tempo E eu perguntei O que é o rap Para essa pessoa Ou essas pessoas em geral Com quem eu sentei A resposta que me ficou na cabeça A pessoa que estava a falar Connosco Disse que rap É tudo aquilo Que tu cantas Com base nas coisas Que tu vivenciaste A partir do momento Em que tu Estás a cantar algo Que tu não vivenciaste E estás a falar Como se tivesse vivenciado Isso é rap cap Isso é mentira Não faz sentido Porque eu não vou te incentivar A dizer o que eu fiz Mesmo não tendo feito nada No passado Estás a perceber? Eu acho Eu como ouvinte Se eu por exemplo Ouvisse a música de alguém E a música Realmente mudasse a minha vida E eu depois de x tempo Chegasse a descobrir Que essa pessoa Nem nunca viveu isso Eu ia ficar Extremamente desiludido E foi a mesma coisa Que eu senti Quando eu ouvi Que não era o Travis Scott Que escrevia as suas músicas Ele canta isso Isso e aquilo Mas tipo Será que ele já viveu Mesmo isso? Será que ele já viveu Mesmo isso Sabendo que ele não escreve As suas músicas? Foi uma incógnita Que me veio a cabeça Mas A única coisa Que eu queria dizer É que O meu grupo Distinque-se Dos outros grupos Por cantar Realidade Nós temos um som Realidade e tudo Parece a realidade Não tem como Tem muitos grupos Na New School sim E vocês Como apreciadores Da nossa arte Sabem que Esses grupos Cantam mentira Mas Isso é a vida Rizoririz é o game E em sexto lugar Eu vos digo Que uma das coisas Que eu acho Que é uma particularidade Do meu grupo Que deixa o meu grupo Em alta O fato de nós Não sermos apenas Um grupo de músicos Não Nós não somos Só um grupo de músicos Eu faço música Eu faço YouTube A partir de agora Mas Existem pessoas Também como ele Só faz YouTube Existem também Pessoas que trabalham Na nossa imagem São fotógrafos Existem videógrafos E vocês vão ficar atentos Que em 2021 Muita coisa vai mudar E vocês vão ver Que nunca foi sorte Em 2021 Acreditem Muita coisa boa Está a vir Mesmo para esse final De 2020 Muita coisa boa Também Está por aí a vir Estamos aqui a trabalhar Para vocês E espero que vocês Aguardem mesmo bem O que vem aí Para vocês Muita coisa boa É uma equipa muito grande E nós estamos a criar Uma estrutura Que vocês vão começar A notar Que as coisas vão mudar Muito em 2021 Eu consigo sentir Que o meu grupo Se destaca E é por isso Que eu digo Que é o melhor grupo Da nova escola E esse foi o vídeo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se tu gostaste Desse vídeo Recomenda para mais De 5 10 pessoas Deixa o teu like Aqui Deixa o teu comentário Não se esqueçam De deixar o comentário E não se esqueçam De seguir-me No Instagram Porque é onde Eu partilho Muitas das coisas Que vocês se calhar Perdem Quando eu aviso Quando é que vai ter vídeo E quando é que não vai ter vídeo Eu sei que eu vou conseguir E o que eu vou começar A fazer É postar vídeos Mais regularmente Muito obrigado Pela paciência Pelo apoio E um abraço especial Do vosso boi Graciano Lerivan Tamo junto E foi Eu estou no mundo Tu estás no mundo